Olá, o Vivendo e Aprendendo de hoje é a minha vivência e minha experiência no CASB. Você sabe o que é CASB? CASB é um centro de atendimento aos solicitantes de visto americano. Existe o CASB em alguns estados do Brasil, mas eu agendei o meu em Brasília. Uma vez que eu estava tirando tão bem a cidadania italiana, eu marquei para juntinho. Bem, não adianta chegar no CASB sem estar agendado. Eu marquei o meu agendamento da renovação do visto, não é para tirar o visto, é para a renovação do visto. Eu agendei em março de 2021 para dezembro, só tinha vaga para dezembro. Bem, uma vez que eu agendo, eu preciso obrigatoriamente fazer um pagamento. E é o do DS-160, preencher todo o formulário. Não precisa levar foto, não precisa pagar nada lá. Lá mesmo você colhe as digitais, tira foto e o pagamento já é feito antes mesmo de você ir. O visto ou a renovação de visto só é agendada mediante o pagamento. Bem, quando você vai ao CASB, o CASB não é dos Estados Unidos. Ele é um serviço terceirizado para agilizar todo o processo de visto ou renovação de visto na Embaixada Americana. No CASB, você precisa levar o DS-160 preenchido, você precisa levar o comprovante de pagamento, o comprovante de agendamento, você precisa levar também o passaporte, o passaporte válido, né? E caso você tenha já um visto antigo, que é o meu caso, também tem que levar o meu visto antigo. Para você entrar no CASB, você pode entrar com bolsa e com o celular, mas o celular desligado. É feito uma revista, né? E você, detector de metal, enfim, e você passa, ok? Bem, lá no CASB, ele só recolhe as informações básicas, tá? Os seus documentos, né? Lá eles fazem mesmo a biometria, tiram a sua foto e só. Tá? Lá não tem nenhum tipo de entrevista, nem nada. Agora eu quero contar a minha experiência para vocês. Eu fui renovar o visto, né? Então, quando eu fiz o meu formulário, eu não fui através de nenhum tipo de agência. Nós sempre fazemos tudo aqui, né? Com um pouquinho de paciência, vale a economia. Então, nós não sabíamos que o nosso filho, que hoje tem 14 anos, né? Ele teria que fazer uma entrevista na embaixada, uma vez que ele já tem 14 anos, né? Quando nós colocamos renovação de visto e colocamos em cada um os dados pessoais, né? Como, por exemplo, a idade, não nos foi solicitado no site a entrevista dele. Então, foi meio que um errinho aí do site, talvez, né? Mas não nos foi solicitado isso. Então, quando nós chegamos lá no CASB com todos os documentos, enfim, tivemos a surpresa de que teríamos que comparecer a uma entrevista, uma vez que ele já tinha feito 14 anos. Foi realmente um baque, porque fomos todos para Brasília, que é toda uma logística e um custo grande, né? E nós não sabíamos desse detalhe. Mas, felizmente, entramos em contato com uma agência, né? De um amigo. E, graças a Deus, conseguimos vaga a tempo. Nós agendamos o visto para sexta-feira, né? Não tinha mais para sexta-feira. Nós íamos embora no domingo. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, né? E conseguimos ficar somente um dia a mais em Brasília. Graças a Deus. Bem, no dia marcado, fomos à embaixada, né? Não pode entrar com celular, não pode entrar com bolsa lá, não pode entrar com nada, tudo no carro, exatamente como no consulado italiano. Não pode entrar com nada, somente com os documentos, tá? E, na hora, agendada, também, né? Então, chegamos lá, fomos para entregar os documentos, né? E, rapidamente, fomos atendidos. Rapidamente mesmo. Quase que não fizeram pergunta para a gente, né? Uma vez que eles têm todos já os dados escolhidos ali. Nós não ficamos nem um minuto na frente do rapaz, né? Ele só perguntou o que nós fazíamos, a idade do André. Colheu novamente as digitais do André, que é o meu filho, né? E tudo certo, visto, renovado. Então, é isso, gente. Não pode chegar no CASB e nem na embaixada na hora que você quiser, tá? Tem que agendar. Para agendar, precisa pagar e precisa levar, preencher o DS-160, ok? A gente paga um valor, se não me engano, é 150 dólares que a gente paga por pessoa, ok? Então, essa foi a nossa experiência, tanto no CASB quanto na embaixada. Até a próxima!